Hoje nós vamos conversar com o professor doutor em criminologia e direito penal e advogado criminalista Reinaldo Santos de Almeida. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Reinaldo, na semana passada um caso chamou a atenção, na verdade, em relação ao episódio que ocorreu em 2019, que dois homens foram presos no Rio Grande do Sul por furtar alimentos vencidos do setor de descarte de supermercado. Esses alimentos seriam triturados, inclusive. O juiz absorveu em primeira instância, mas o Ministério Público recorreu, alegando que não se pode usar o princípio da insignificância do crime bagatelar como estímulo incombustível à impunidade. Queria saber que análise você faz desse caso e o quanto, na verdade, ele acaba refletindo a realidade do sistema penal brasileiro. Bom, esse caso ilustra um momento que nós vivemos de miserabilidade, de fome, desespero e falta de políticas públicas por parte do Estado. Cada vez mais, especialmente agora nesse período da pandemia de covid-19, se verificou nos tribunais superiores uma demanda de abiascorpos e de recursos relacionados a esse tipo de situação que envolve os chamados crimes famélicos. Seriam essas subtrações para a satisfação de necessidades básicas, elementares do ser humano. Infelizmente, esses casos vêm aumentando e as instâncias ordinárias inferiores não têm servido como filtro desses casos. Seja os juízes, nesse caso, felizmente, houve uma decisão muito bem fundamentada, muito bem cortada pelo magistrado, mas deve-se atribuir também responsabilidade aos membros do Ministério Público, que, inclusive, não só denunciam, como recorrem em situações como essa, num afã punitivista sem sentido, de criminalização da pobreza. Agora, eu queria que você falasse a respeito do conceito, do princípio da insignificância que pode ser aplicado nesse caso e também em diversos outros casos relacionados, por exemplo, aos crimes famélicos, como você mencionou. O princípio da insignificância, de uma maneira bastante simples, diz respeito à significância, ou significado, da lesividade de um bem jurídico. Então, o Brasil, na sua ordem constitucional vigente, optou pelo modo de produção capitalista e pela produção e pela proteção da propriedade privada, da propriedade, no caso aqui, inclusive, pessoal. Se determinada conduta não realiza uma lesão significativa desse bem jurídico, ele não caracteriza um crime em termos dogmático-penais. Nós chamamos a descrição das hipóteses furto, roubo, homicídio, etc., como tipos penais e a caracterização ou configuração, a adequação típica vai depender da lesão a esse bem jurídico. Então, no caso, nós estamos falando de lixo, de alimentos vencidos, portanto, que sequer estavam na esfera jurídica ali de propriedade do estabelecimento comercial e que não tem nenhum valor econômico, de modo que não se há como falar em lesão a um bem jurídico que fundamente um processo, uma justa causa para um processo de natureza criminal. Nesse caso, de fato, não havia nem o bem a ser tutelado, porque era lixo, realmente. Seria triturado, é algo que não serviria para nada. Em outro caso recente, nós tivemos o caso da mãe, que foi acusada de furtar Coca-Cola, miojo e suco em São Paulo, e ali também foi considerado o princípio da insignificância, porque os produtos eram avaliados em R$ 21,69. Esse tipo de acontecimento e de postura do Ministério Público, como você menciona, de sempre pedir a condenação, faz parte dessa cultura punitivista que está impregnada no sistema de justiça, seja no Ministério Público, mas também na magistratura? Sem dúvida. Isso reflete... É uma questão estrutural, em verdade, que tem relação com o próprio ensino jurídico, com o perfil social de classe, de quem compõe essas carreiras típicas do Estado e exercem o poder punitivo do Estado. Tem relação com, inclusive, de um ponto de vista técnico, digamos assim, a Constituição veio para trazer um Ministério Público como uma instituição independente, que realiza, sim, a persecução criminal, mas que age também como fiscal da lei. E, em determinado momento da nossa história, a autonomia que se foi dando e essa independência cada vez mais reforçada do Ministério Público permitiu que alguns dos seus atores abusassem do poder de acusar e acabassem travestindo o seu papel, a sua função, a sua missão constitucional em certas arbitrariedades. Recentemente, só para ilustrar essa questão, houve uma proposta de emenda constitucional que buscava aumentar a participação social no controle externo do Ministério Público e isso foi tratado como uma espécie de mordaça, de censura, de limitação ao Ministério Público na sua suposta luta contra a corrupção. Então, infelizmente, essa cultura punitivista ainda sobrepuja esse entendimento de que o Ministério Público deve atuar dentro dos parâmetros legais e até superado argumentos de humanidade, de empatia e sensibilidade com o outro, que está numa situação famélica, o próprio argumento economicista seria suficiente para afastar esse tipo de incriminação. Imagine-se que o custo de um processo desse, o caso do miojo e da Coca-Cola, de R$ 21 ou do próprio lixo, que não tem sequer valor econômico, a estrutura que é utilizada, polícia civil, Ministério Público, juízes, embargadores e muitos casos que chegam até instâncias superiores e que também demandam a atuação da defensoria pública. Enquanto casos criminais relevantes, aí sim, de homicídios, estupros, sequestros, enfim, lesões significativas aos bens jurídicos e em que o papel do direito penal ainda faz algum sentido, deixam de ser cuidados em detrimento desses casos, que, enfim, não mereciam uma resposta criminal por se tratarem de problemas sociais. Inclusive, Reinaldo, teve uma decisão aqui da ministra Laurita Vaz, do STJ, de 2019, resposta a um agravo em recurso especial em ter posto aqui pela defensoria pública do estado de São Paulo. E era um caso também de uma pessoa que tinha roubado do lixo, furtado do lixo. Aí diz o seguinte, era a subtração de três cortinas, um eletrodoméstico pequeno, macho rasqueiro e um lençol de casal. Além dos itens terem sido restituídos, a vítima afirmou que os itens tratavam-se de lixo, seriam descartados na prática. Ou seja, de novo, mostrando a ausência de qualquer tipo de lesão a um bem jurídico. E, nesse caso, foi aqui reconhecido pela ministra o princípio da insignificância, ou seja, a pessoa tinha sido condenada há oito anos por isso, por furtar lixo, acabou tendo a sua sentença condenatória anulada. Então, existe uma jurisprudência em relação a isso. Existe já um conhecimento acumulado no próprio judiciário a respeito de casos como esse. Por que que, não nesse caso específico, porque ainda não chegou a ser julgado em segunda instância, mas em outros casos que a gente verifica, tribunais não reconhecem essa jurisprudência, acabam condenando para depois ter absolvição no STJ. Como é que você vê esse tipo de comportamento até de desembargadores, Reinaldo? O nosso sistema, ele ainda tem, de maneira muito incipiente, trabalhado com a questão dos precedentes. Nós não temos mecanismos muito eficientes de vinculação da atuação judicial aos precedentes dos tribunais superiores. embora existam alguns mecanismos como súmulas, algumas orientações que são vinculativas, isso ainda não é suficiente, porque se entende que o magistrado tem dependência, tem autonomia, e isso também, como depende de contornos específicos de cada caso concreto, fica um pouco difícil se criar também uma situação padrão que pudesse ser aplicável de maneira indiscriminada a todos os casos. O que me parece é que isso tem a sua raiz na própria formação jurídica e na forma da composição dessas carreiras típicas do Estado, seja o Ministério Público ou a magistratura. Atualmente, nós temos concursos públicos que, basicamente, têm o preenchimento dessas carreiras por meio de provas que privilegiam decorar códigos de leis e, às vezes, até, por mais paradoxal que pareça, informativos de jurisprudência, e existe, portanto, um baixo nível técnico, especialmente nessas instâncias inferiores desses atores, desses profissionais do direito. Uma visão muito milpe da dogmática penal e um certo privilégio, no momento que nós vivemos, de atuações conectadas do punitivismo com a própria mídia, no sentido de que os atores saem das suas atribuições, das suas competências e se tornam uma espécie de justiceiros na luta contra o crime. Nós temos visto, também, recentemente, diversos atores do sistema judicial que abandonam suas carreiras ou policiais, ou policiais, promotores, e se lançam à política utilizando a sua história pretérita nessas carreiras, o que é um fenômeno bastante recente e curioso no Brasil. E o que fazer para reverter essa cultura punitivista que está já impregnada ali? É só uma questão de modificar na verdade a forma de acesso de integrantes do Ministério Público, também integrantes do Judiciário, ou teria que ser feito um trabalho mais amplo nesse sentido para que sejam reconhecidos, inclusive, todos os avanços e estudos feitos pela ciência criminal que indicam, na verdade, um caminho totalmente oposto àquele que é tomado de uma forma geral aqui no Brasil? Há um descompasso e até uma certa ojeriza à academia nesses círculos de poder. A criminologia trabalha e estuda a questão da criminalização e da ineficiência da própria pena criminal há pelo menos dois séculos. E isso não é absorvido com a velocidade que deveria por essas instâncias de poder. É evidente que a forma, a formação jurídica, o ensino jurídico de qualidade e repensar as formas de composição, inclusive, de representatividade, outros modelos nessas carreiras típicas do Estado poderia minorar, talvez, esses casos bizarros como esse que nós estamos comentando hoje. mas o fato é que a criminologia na sua vertente mais crítica entende que esse tipo de criminalização da pobreza é funcional ao sistema econômico que nós vivemos. De certo modo, isso garante uma sociedade injusta. Se criminaliza, inclusive, situações extremas que não há qualquer valor ou proveito econômico simplesmente para se reforçar uma ideologia dominante do trabalho, da meritocracia, de que as pessoas devem estar integradas ao sistema econômico, mesmo quando nós temos altíssimos índices de desemprego, de falta de moradia, de pessoas que estão em situações de desespero nesse último contexto recente da pandemia. Enfim, eu não vislumbro, sou um pouco pessimista, não vislumbro mudanças profundas se avizinhando, infelizmente. Você também tocou no ponto da diversidade, porque, na verdade, hoje, quando a gente vê carreiras como a do Ministério Público ou mesmo do Judiciário, temos ali majoritariamente são homens brancos. Um aumento dessa diversidade poderia, inclusive, impedir esse tipo de atitude, porque, como a gente viu nesse caso, existe uma espécie até de alheamento da realidade por parte de algumas pessoas que integram o sistema de justiça, Reinaldo. Perfeito. Acho que existem políticas muito tímidas ainda, que foram integradas, inclusive, do ponto de vista legislativo, que são as cotas e que trabalham especialmente a questão de cor, mas, infelizmente, ainda são órgãos extremamente elitizados, compostos por filhos da elite, da sociedade, via de regra, e isso reflete, sim, uma alienação da realidade. São tantos problemas, né, vamos imaginar ilustrativamente a questão dos super salários, né, que essas carreiras, em especial o judiciário, possuem, com uma série de auxílios e nós chamamos de penduricalhos que ultrapassam o teto constitucional, então, pessoas que recebem salários de 40, 50 mil reais e que julgam outras pessoas que vivem na rua, que não tem qualquer vínculo ou conexão com essa sociedade, com esse direito que se busca impor, né, então, de fato, acredito que uma maior representatividade, não só com base nesses critérios identitários, mas também um critério social que permita que pessoas de diferentes classes sociais integrem o poder judiciário, o ministério público e a própria polícia, isso daria uma maior legitimidade e uma maior sensibilidade, né, a esses casos, além de, claro, uma formação crítica, né, de qualidade, que não é o que nós temos visto, especialmente nessas, sejam na iniciativa privada, né, no ensino jurídico privado, nessa profusão de cursos que deságua, aí, seja no exame de ordem ou nos concursos públicos, seja, inclusive, nessas experiências mais recentes de ensino à distância, né, com um grande déficit, aí, de qualidade na formação dos novos juristas e futuros operadores do direito. Reinaldo, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje, até a próxima. Agradeço, foi uma honra, bom dia. Bom dia, conversamos aqui com o professor doutor em criminologia e direito penal e advogado criminalista Reinaldo Santos de Almeida. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão